É o Zina Produção É tipo verdade Zina Produção Salve São Roque E aí D-Max É, eu gosto dela E ela de mim Só você pra me fazer cantar assim Isso é difícil, mas eu sempre quero mais Porque quando você sai, eu sempre vou atrás E quando falam da gente, baby eu não ligo Porque você sabe que é quente Se eu tô contigo, eu me desligo Vem pro meu abrigo, esquece seu mundo E fica comigo Amigo mala sem alça e sua amiga falsa Faz de tudo pra gente terminar Mas eu deixo ele sem graça Quando a gente passa, porque nada vai poder separar O amor de verdade, celular até tarde Para o baby que você é minha cara a metade Cê ainda duvida Gata, não sei como Te vou desligar porque cê já pegou no sono Faz parte de mim E nada vai mudar O que eu sinto de ti Nunca vai acabar Eu vou te fazer feliz Vamos provar Que o que a gente vai seguir Vai ser um sábado Ela não gosta dos shows Só porque chegou de manhã E em meio aos flows Tiro foto com as fãs Ela entende Mas não concorda Baby que você vê quando você acorda Não tem competição O meu coração Só tem uma dona em geral Sabe é você Você me tem na mão Você sabe que não Não vou deixar nada a bater O que a gente construiu Porque você já viu Que pra atrapalhar a fila já tem mais de mil Mas esquece eles Só você que me importa Se depender de mim Nossa esperança não tá morta Acredite em mim Em cada sílaba da letra Vai ser sempre assim Baby então me prometa Qualquer tempo ruim Cê pega a cauda do cometa E vem lá no fim Cê vem parar no meu planeta Você faz parte de mim E nada vai mudar O que eu sinto por ti Nunca vai acabar O que eu vou te fazer feliz Vamos provar O que a gente sempre quis Vai ser os parabéns Ela não tá nem aí Se eu sou rico ou se eu sou pobre Todo onde tá rolê Divide em um hot dog Se eu tô com você Baby tudo vira lobby Ela sempre vai ser a mina 10 E nunca 9 E eu acho da hora Quando você sai do trampo E liga reclamando Do patrão e de quanto O salário é pouco Que fulana não faz nada Sua voz é tão linda Quando você tá zangada Lembra que eu juntei Uma grana pro champanhe E uma roupa da hora Pra agradar a sua mãe Ela fala mal de mim Pra você o tempo inteiro E não acredita Que cê que é um maloqueiro Ela duvida tanto E eu nem sei qual o critério Pra vir me falar Que o que eu sinto não é sério Meu amor eu não descrevo Nem sou de coral Aurélio Eu vejo a gente junto Até depois de velha Então vai Faz parte de mim E nada vai mudar O que eu sinto por ti Nunca vai acabar Nunca vai acabar E o que eu sinto é feliz Vamos trocar E o que eu sinto é feliz Vai ser para sempre Col creepy Homem kuin uma comparação Saioca Você não tem uma virtude 喔 XML Tchau, tchau, tchau.